A CIDADE NO BRASIL 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 Não como decodificador da transcrição de cena, mas como chaves para se abrir a porta dos símbolos, das simbologias, dos enigmas. Hoje eu acordei que hoje eu estava mais velho do que ontem, Mas a luz do espelho reflete o que somos, ou talvez a que poderíamos através do reflexo do sol que se bate na minha cara. Acho que essa imagem está se distanciando com o sol que vai nascendo em mim. Com todas suas dúvidas, com todas suas incertezas, crueldade e risco de um futuro próximo, E quando a noite cai é mais um dia que se vai. Se tudo o que sonhamos será do sonho, Só sabemos que amanhã será um outro dia. Um dia é um dia que se vai, um dia sempre cai, e a dúvida é o que sonha. Agora nós vamos ao Rio de Janeiro para conversar com o repórter... Também ao vivo, ele traz para a gente os detalhes sobre o coronavírus lá no estado do Rio de Janeiro, não é isso? Boa noite. Boa noite, Catiúcia, Paulo, boa noite a todos que acompanham o Repórter Brasil. Falamos ao vivo da sede do governo do Rio de Janeiro, e de acordo com os números da Secretaria Estadual de Saúde, Já são 657 casos no estado, sendo 553 na capital, e as mortes chegam a 18 pessoas. Mais cedo, o governador anunciou um decreto prorrogando por mais 15 dias a quarentena aqui no estado, De acordo com o governador, para evitar a propagação do coronavírus. Ele também anunciou a apertura de 1.800 leitos até o dia 30 de abril. Esses leitos vão ficar em 8 unidades no Rio de Janeiro, sendo que a maior delas será o Maracanã, com 400 leitos. Além disso, o estado comprou 1 milhão e 500 mil testes, o primeiro lote com 400 mil. Hoje, segunda-feira, o sambódromo, onde acontecem os desfiles das escolas de samba, começou a receber os moradores de rua. Ao todo, 400 serão abrigados no local. E ainda uma última informação, também hoje o prefeito da cidade anunciou que o município vai ganhar mais uma unidade para atender pacientes com coronavírus. Será um hospital de campanha, segundo o prefeito, montado pelo exército. Se tudo o que sonhamos será um sonho, só sabemos que amanhã será um outro dia, um dia que sempre cai. E ainda uma unidade para atender pacientes com coronavírus. Amém. Amém.